Ah, aqui é uma caverna, gente. Primeira vez em um restaurante Michelin especializado na culinária britânica. Oi, viajantes! Muito prazer, eu sou a Camila Castanheira, fundadora do Acordei Quero Viajar e da agência de viagens Acordei Expedições. Hoje eu acordei em Bristol. Vocês não sabem o tanto que eu queria conhecer essa cidade aqui no interior da Inglaterra. Ela é muito conhecida pela sua arte, é uma cidade super artística e é banhada pelo famoso rio Évon. Bristol é a maior cidade do sudoeste da Inglaterra, fica bem pertinho do país de Gales e é uma região lindíssima. E eu vou começar esse tour viajantes fazendo o que eu acho que tem de melhor aqui na cidade, conhecendo a parte artística das ruas. Eu vou fazer um tour muito conhecido chamado The Bristol Street Art Tour. Bora lá? Nesse tour nós vamos conhecer a arte de rua, a street art de artistas locais aqui em Bristol e também artistas vindo do mundo todo, deixando aqui a sua marca nas ruas da cidade. Bristol literalmente respira a arte de rua e esse tour começa por uma das obras icônicas do artista Banksy, que ninguém sabe quem é até hoje, acredita? A obra já teve várias intervenções, ó, tá vendo aqui e aqui, mas uma curiosidade é que essa janela fica no mesmo nível dessa aqui, ó. As obras de Banksy fazem sucesso pelo conteúdo crítico, tanto em murais quanto em telas. O artista, ele sempre critica conceitos da autoridade, poder e provoca, gente, quem observa. E uma curiosidade é que ele deposta, muitas vezes, do próprio mundo das artes, né? E muitas vezes, por conta disso, ele traz obras agressivas e sarcásticas, diríamos. Mas é exatamente isso que faz do Banksy único. Ele tem obras espalhadas pelo mundo inteiro. E você fica de frente com uma obra do artista, é bem fácil reconhecer. Estou aprendendo horrores nesse tour sobre grafite. E eu não tinha ideia da quantidade de técnicas pra poder desenvolver um grafite. Estêncil, pincel, spray, é uma infinidade, gente. E uma coisa super interessante é que não é nada fixo. Um dia uma parede pode ter um grafite e amanhã não. Uma parede branca pode não ter nada e amanhã amanhecer com grafite. E o guia tava explicando é que os artistas, eles não acham ruim essa interação com a arte deles. Até mesmo a pichação não é vista como algo totalmente negativo. Aliás, muitos artistas começam como pichadores. E por mais que a gente ache que essa intervenção da pichação nas obras mais elaboradas estrague a obra, faz parte da evolução daquela arte. Eu achei isso muito interessante. E tem artistas que até deixam espaço na sua obra pros pichadores. Essa pintura aqui já é totalmente diferente. Aqui, quando a gente coloca a mão, tem tipo de uma película. Porque o artista não quer intervenção. Essa película, ela não deixa que nada intervenha. Então, se ver alguém vir aqui e passar algo, tipo intervir, eles têm como vir aqui e tirar por conta dessa proteção. A arte de rua também tem muita inspiração com causas sociais e políticas. E os artistas de rua, eles vivem em extremos viajantes. Eles podem ser presos por estarem fazendo, na pintão de uma parede que não é autorizada. Ou eles podem ganhar muito dinheiro por ter tido uma obra encomendada. E uma coisa que o nosso guia disse, que eu acho que é interessante, mesmo essas obras ilegais, a prefeitura dificilmente apaga. E essa conscientização em relação à arte de rua, das autoridades e das pessoas, ela veio. E eles perceberam que, ao invés de acolher esses artistas, seria muito melhor do que reprimi-los. E esses artistas, hoje, né, muitos deles foram convidados para pintar em vários murais e prédios do mundo todo também. E olha que interessante, essa loja aqui, ela vende spray, gente. E hoje, Bristol é conhecida internacionalmente. Por conta da sua arte de rua. E recebe gente do mundo inteiro que vem aqui pra apreciar essa arte tão importante. Que tour maravilhoso, definitivamente recomendo. Foi uma alegria entender um pouco sobre a arte de Bristol. E agora, tô indo pra uma outra parte da cidade, conhecer a famosa Clifton Suspense Bridge. Essa é a famosa Clifton Suspense Bridge, o cartão postal aqui de Bristol. Olha isso, que grandiosidade. Essa ponte, ela foi projetada por Isambar Quinton Brunel, um famoso engenheiro inglês vitoriano. Esse lugar que eu tô aqui é o Clifton Observatory. Ó, que tem um café aqui também atrás. Na verdade, aquele é o Clifton Observatory com café. E a gente tem essa vista linda da ponte. Mas se você quiser atravessá-la, também é possível. E mais uma vez, o Rio Evo é protagonista, gente. Esse aqui é o Rio Evo. Que também passa em Stratford-up-o-Evon, a cidade de Shakespeare e várias outras cidades aqui na Inglaterra. Ele é enorme. E isso é interessantíssimo, olha. Olha, em 1825, Samuel Jackson pintou esse quadro dessa vista aqui, ó. Avon George. A gente consegue ver. É claro que tem um monte de coisa nova aqui, né, gente? Porque são muitos anos, mas tá bem diferente. E aqui no observatório, o Clinton Observatório, tem a Giant Cave. Que eu quero ir lá ver como é. Como é que é? Estou aqui agora no Giant Cave. Ah, que é uma caverna, gente. Uma das rochas que fica nos arredores da Clifton Bridge. Ah, que experiência. São 250 metros até o Point View. Ai, Jesus amado. E a gente pode andar aqui em cima, ó. Vale a pena entrar na caverna pra ter essa experiência. Dá um medinho de pisar aqui, ó. E ter uma vista também mais perto da ponte. E bora lá atravessar a bridge. Acho que eu peguei um dia muito bom, porque nem ventando tá, gente. Olha isso. Dá pra curtir muita paisagem. Que coisa mais linda. Ó, paisagem onde o artista pintou, século XIX. E nós estávamos lá, no observatório. E olha, saiu da ponte. Ande pelo bairro de Clifton. Que é a coisa mais linda. Que bairro gracinha. E olha, vou falar uma coisa. Que povo receptivo. Esses ingleses de Bristol. O povo sai na rua sorrindo, sabe? Quando você vê que tem uma vibe diferente. Finalizando esse dia lindo aqui em Bristol. Fiz uma reserva num restaurante chamado Bull Rush. Especializado na culinária britânica. Tem uma estrela michelã. Esse aqui é o menu. Olha que gracinha. E eu vou pedir o menu degustação. É a minha primeira vez em um restaurante michelã. Especializado na culinária britânica. E eu tô super ansiosa pra ver o que eles vão servir. Entrada com ervilha e wasabi. Batata. Ai, esse branco eu esqueci o nome. E esse aqui é tipo de uma tortinha de crab. Que seria caranguejo, assim. Nesse menu degustação, pra vocês terem uma ideia. São 11 pratos diferentes. Eu literalmente vou sair daqui feliz. Ah, e uma coisa importante. Cada prato tem um vinho diferente, gente. Esse aqui eu já sei como um. Essa é uma truta chique. Olha isso, gente. Que delícia. Vocês não têm noção do cheiro disso. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia aqui em Bristol. Que cidade linda, viajante. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Que é muito importante pra mim. Beijo. E até a próxima.